O Campo Morão se classicou para os playoffs com dificuldades nos últimos minutos de jogo da última rodada da fase de classificação. Mas já começou o mata-mata dando trabalho. O Campo Morão venceu o Joinville, segundo melhor da primeira fase, em um belo jogo na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Mas um dos gols merece destaque especial. No final da partida, com um jogador a mais, o Campo Morão fechou o placar com esse golaço de Leandro Caires. O Douglas recebeu nas costas do marcador, levantou a cabeça e achou espaço para dar uma assistência mágica, deixando o Leandro Caires com o gol aberto à sua frente para finalizar. E aí, ele finalizou com muita categoria, meteu a bola no ângulo e coroou a jogada com uma conexão crona da primeira rodada das oitavas de final da LNF 2022. .